bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui galera um vídeo um pouco diferente sobre alguns testes de otimização para o tera online na qual eu procurei aqui e o pessoal tem realmente aqui explicando o que faz né cada arquivo etc e tal pra você está modificando só que o que acontece eu acabei verificando né que não é bem assim né eles acabam só mexendo na engine.engine mexendo na questão do mínimo desmolte é o máximo desmolte mas eles não explicam qual seria o ideal tá então eu peguei a pasta do tera aqui né tem aqui os arquivos né que geralmente o pessoal mexe e tudo mais é claro que os dois arquivos que eu estou usando aqui é o s1 engine né e eu fiz algumas comparações com outro jogo feito na mesma engine que é o bless online e eu verifiquei aqui que tem algumas coisas que não tem principalmente com relação ao street shader copilatory shot que ele não tem que era para fazer a copilação pelo seu processador então eu vou estar adicionando tá eu achei a linha aqui dentro do dev options shaders e eu vou copiar toda essa parte aqui ó pra cá né pro s1 engine né e eu vou fazer o seguinte é a única alteração galera eu já vou deixar um arquivo ou vou deixar completo aí pra você está copiando e colando né as partes aí substituindo porque o que acontece é ou eu posso deixar no meu site eu acho que eu vou deixar no meu site mesmo porque tem uma parte aqui galera da da por aqui que vocês vão ter que alterar com base na placa de vídeo de vocês tá que é a por a pulsar e da placa de vídeo isso daqui é um perigo galera certo que em textura extrema tá vocês vão ter que colocar essas duas linhas aqui a pulsar geralmente ela já existe então deixa só copiar essa parte aqui e já deixar só separado aqui no outro bloco de notas que eu vou montar certinho para explicar para vocês né vocês vão ter que fazer depois mas assim no arquivo lado do s1 ele já ele do terra online para quem joga terra online linda vocês vão ter que achar ali galera é o texture extreme tá embaixo dele galera vai vocês vão ter que adicionar esses dois valor geralmente só tem esse valor aqui ó pulsar e aqui estava tipo 120 cara sério tava 120 cara aí com base no tutorial do pessoal do aqui que eu verifiquei que tem algumas questões que dá pra você colocar eu já fiz então por isso que eu tô falando que vocês vão precisar trocar isso não de vocês tá então são duas coisas que vocês vão precisar trocando aqui tá eu vou deixar o arquivo aqui que vocês vão ter que localizar dentro do terra e do terra online certo não tem que colocar essa linha aqui né deixa eu pegar aqui o do terra online tá no terra online galera vai ser vai vir isso daqui ó tá ele vai vir assim pra vocês a certo vocês vão verificar que vai ter uma linha e chamada é textura stream certo textura stream e nessa linha agora que que acontece vocês vão precisar copiar certo e substituir alguns valores ok que no caso né embaixo da textura stream vocês vão ter que caso não tiver vocês vão ter que adicionar e vocês vão ter que mudar alguns valores tá eles não é dentro do terra na s1 engine né eu já vou mostrar pra vocês onde é que tá o caminho tá ou seja vocês vão instalar o terra online geralmente o terra galera da tirem aqui essa parte aqui ele fica uma pasta chamada happy cloud é cache terra cliente s1 game config dentro da config vocês vão achar o s1 engine e vão clicar aqui em editar ou abrir com bloco de notas ele vai abrir o arquivo e vocês vão procurar o textura extreme com ctrl f ou vocês vão aqui em editar e localizar certo aí vocês vão pegar essa esse texto aqui ó e vão copiar e vão colar né aqui é claro que ele não vai achar mas por exemplo aqui ó opa ele achou e vocês vão adicionar claro se já não tiver essas linhas aqui certo lembrando galera que se pulsar e ele é referente ao tamanho de memória da sua placa de vídeo ou seja você pode colocar esses valores aqui ó tá nunca sendo maior que 4096 é o que tá aqui né não pode ser mais do que 4096 só como eu falei eu tenho uma gtx 1070 eu quero fazer esse teste tá pra colocar aí é 8.100 pouco precisa não precisa cara é uma quantidade de memória que eu vou deixar disponível tá porque isso daqui representa é baseado na memória da sua gpu ok então você vai colocar ali uma desses valores como é que você faz para saber qual que é a quantidade de memória da sua é da sua placa de vídeo cara coloca o modelo da sua placa de vídeo aqui tá tipo no google né vamos fazer aqui com a gtx 750 ti por exemplo aí você quer saber qual que quanto de memória ela tem você vai entrar direto no site da da fabricante que no caso é n vídeo se você tem essa a mas eu comprei uma gtx da zotac cara sério vê lá se ela vem com 2048 tá beleza vocês conseguem fazer isso para mim pessoal e também aqui geralmente a interface está em 128 bits né aí é uma questão de teste tá porque o que vocês vão precisar fazer também tá vendo nesse margem de memória aqui como o pessoal pede para colocar 256 beleza pode deixar 256 não vai explodir sua máquina mas no pulsar e vocês vão ter que colocar o valor da memória de vocês aqui então assim aqui 2048 aqui vai ficar 2048 a minha é 8.192 então eu coloquei 8.192 aí vocês vão adicionar essa linha memória loss igual a zero também né e a memória margem também se não tiver beleza certo continuando aqui galera ainda tem uma outra questão que também não existe na jane ou na otimização é também do do próprio terá online certo que o que que acontece é na opção de dev options shaders tá eu já vou deixar esse arquivo aqui também porque vocês vão ter que alterar certo vocês vão achar essa opção deve option shaders certo e aqui ele não existe essa opção dentro do terra online galera só tem isso daqui ó tá assim ó só tem isso daqui ó ok porque ele fala assim a auto recarregar as trocas dos shaders verdadeiro beleza quanto é isso verdadeiro não muda só que assim eu adicionei e vou testar ainda isso daqui tá eu adicionei o que tem aqui na outra engine que seria a do bless online eu tô adicion eu estou aqui ou sim adicionando essa linha aqui ok só que o que acontece nesse caminho vocês vão precisar achar aqui ó o trailer cheio de descobrir Ted trouxões certo que que significa isso daqui galera isso daqui é com base no número físico dos cores da sua processador e não das trades como é que você faz para saber quantos cores físicos tem o seu processador você vai apertar aqui e no menu iniciar e executar certo certo se for windows 7 ou windows 8.1 se não você vai apertar sem windows e mais a letra r no seu teclado e ele vai abrir aqui o iniciar você vai digitar aqui dx diag e vai dar um enter e ele vai abrir tudo que tá no teu computador ali você vai verificar que é processador no meu caso modelo do meu é um 7 6700 que eu já adiantei a consulta aqui ó e tá aberto né eu procurei no site da Intel você joga no Google assim cara você vai jogar no Google e 76700 aí vai ter aqui assim ar que Intel tal a especificação do produto não é em loja tá pessoal senão a loja vai confundir a cabeça de vocês mas aqui ele já diz a quatro núcleos porém eu prefiro usar o site da Intel né que que acontece aqui o número de núcleos ou seja quatro não é três esquece isso daqui é sempre número de núcleos no meu processador tem três e quatro então você vai voltar lá naquele arquivo e vai colocar aqui ó threads share com player vai colocar aqui dois quatro seis entendeu geralmente a galera aí a maioria do do pessoal usa e três e cinco então vamos fazer um teste aqui com e três tá só para vocês ficarem vendo e três é vamos colocar esse 367 vamos ver o Intel blá blá informática acho que aqui não vai achar nenhum que venha direto do do processo do site lá da coisa né da Intel eu acho que esse processador E3 ele nem existe vamos pegar um outro aqui aqui ó aqui ó é e deixa eu só tirar a câmera aqui aí pronto então o que que acontece entramos no i36100 e descendo aqui ó quantos núcleos tem dois então que número que vocês vão tá colocando aqui no do tera aqui ó vocês vão colocar o número dois pronto cara é simples é fácil é prático entendeu não tem como errar porque provavelmente aqui vai estar o número quatro que eu vou deixar disponível isso no site já esse txt esse s1 já é só que vocês vão ter que trocar essas opções porque no documento do tera de vocês não vai ter essas opções aqui eu vou deixar lá no bem certo adicionar localize o deve ó use o control f para localizar essas todas as opções aí sem adicione toda essa linha e aqui vou colocar assim um parênteses é coloque né o número de núcleos e da sua CPU beleza ou seja 2 4 8 ou 10 entendeu com base no site entendeu você tem que fazer isso daqui aqui cara entendeu 124 você vai ter que fazer igual você fez para memória da sua placa de vídeo tá eu vou também deixar explicado a questão da memória da placa de vídeo lá no comentário ok então você vai fazer isso outra coisa também aqui que tem para fazer na nessa questão é só isso tá é porque os demais aqui galera eu não encontrei tá dentro do desse daqui vocês também teriam que trocar o base system innings porém a performance do jogo ele para aumentar o fps no terra a gente já vai testar isso né para ficar com mais de 40 fps extra aí não sei se vai funcionar assim nem nada mas o que que acontece é tem também a questão do base multi frame rate tá que o que que vocês vão ter que fazer vocês vão tem que achar aqui no eu já vou deixar esse arquivo pronto tá esse s1 aqui ele já vai tá pronto então não tem segredo mais ele vocês ele vem aqui como tu e vocês vão ter que deixar como falso tá então eu vou deixar certinho lá as opções que vocês vão ter que mudar vou deixar é só ler cara só prestar atenção não tem segredo beleza então acho que era isso vídeo de hoje é depois galera que vocês vão ter que salvar isso daqui tá vocês vão ter que vir aqui arquivo salvar depois que vocês salvaram e fizeram todas essas alterações ali até para a copilação da sua gpu e tudo mais né que tem várias várias situações aqui que vocês vão ter que procurar e tá trocando né pelo de vocês lembra lá na pasta do terra entendeu se vocês ainda jogam terra né cliente s1 game config em já ainda vocês vão clicar com o botão direito em propriedade eu vou colocar somente leitura lembrando que é interessante vocês darem um control c e um control v e que salvar como backup esse s1 e já ainda aqui também né antes de fazer essa troca até porque às vezes o jogo vai lá cara agora meu jogo não abre ou a meu jogo ficou pior então é só você tirar aqui as propriedades tirar o somente leitura porque assim que o terá online sofrer alguma atualização esse arquivo aqui como certeza o jogo ele vai estar trocando ele vai estar fazendo automático infelizmente tá eu vou abrir aqui só para fazer um teste rapidinho vamos ver se até ap né é para mim testar para ver se realmente ó funcionou etc e deu problema que ela não é porque é um mas deixa só antes eu eu fechar o eu tô com o black desert aberto aqui e também eu tô gravando com o jogo então não se preocupe enquanto é isso não não fique ó não deu sem fps não sei o que caras é só para mostrar para vocês né essa questão conversa abre pelo tele que legal tem que abrir pelo launcher mesmo aqui ó terra lanche beleza só para mostrar para vocês assim o que eu fiz e se realmente vai dar certo em cara a lá teve manutenção fodeu tudo provavelmente vai atualizar então o cara quase certeza que eu não vou conseguir abrir isso daqui agora então assim eu vou só tentar colocar aqui ó o e-mail para vocês não ver então eu vou tirar da tela tela aqui vou deixar numa tela na tela do black desert aqui só porque eu não lembro direito a senha e-mail então cara é um risco né tá tipo fazendo isso então é melhor eu não não sofra esse risco né cara porque vai que vocês né entram na minha conta isso é isso que eu nem lembro a senha puta que pariu mesmo cara é uma raiva quando isso acontece vem mas aqui no final eu já tava bosta mesmo bom galera peço desculpa eu não vou pausar o vídeo é vocês aí espera mais um pouco lá que raiva cara que raiva velho e deixa eu acertar o e-mail aqui e também a nossa senhora fiz a mente de ar meu deus cara eu espero que não atualize cara senão a ave maria e ele pediu para mim fazer o armor agora acho que vai demorar mais ainda agora vocês podem então adiantando adiantando só um pouco aí é essa questão tá porque eu realmente vou ter que colocar o seu armor aqui provavelmente se você chegou nessa parte do vídeo ó ele teve que fazer um download de alguma coisa cara o terra ele é assim então se você não deixou salvo lá e se você não deixou salvo depois eu pego se você não deixou salvo lá o negócio como não é salvo é mudar se você não mudou a propriedade agora deu certo é se você não mudou a propriedade lá do arquivo né você não veio aqui não clicou quer ver deixa até mostrar pra vocês de novo porque aqui acabou de acabou de sofrer uma atualização aqui ó nossa mano tá assim agora lançou um monte de classe sério não tem que clicar aqui tá maluco é só uma tela de apresentação do terra maluco e ela tá indo assim espero né e se você não fez isso daqui ó de encontrar que o arquivo né na pasta e você tem que deixar o aqui ele como somente leitura porque o jogo acabou de atualizar aqui e ele não pode ele não pode modificar entendeu ele não pode modificar sair já então vamos só testar rapidão aqui mas a princípio é isso tá é todos os comandos eu vou deixar nos comentários ali para vocês verem como é que faz se vocês quiserem realmente colocar aí tentar fazer essa otimização se vocês acharam aí pleno 2018 eu acho que ninguém nunca mais joga até mas como nossa senhora como aí olá nossa cara 600 fps na tela principal do terra sobre o para 240 300 150 90 daí agora começa a decair loucamente né cara porque tem que carregar o jogo ali cara é que o terra ele é um um jogo totalmente bugado cara então assim e vai depender um pouco aí da situação daliar ele é bem bugadão mesmo cara velho totalmente bugado sabe eu tô até tentando ver se ele inicia a gravação aqui do mínimo e máximo Nossa Senhora tô dentro da cidade aqui que nem a ideia não é fazer promessa para vocês e você falar vai funcionar não vai dentro da cidade aqui ó já tá travando Nossa tá horrores e né olha 40 e tal a cidade do terra cara ela é assim ela é muito inferior cara sério ela é muito bugada até carregar os npc aqui demora entendeu a engine dele é horrível não tem como tá evitando isso dentro das das cidades mas aqui até fazer o lodi eu ainda tô cêmico black desert de aberto que foi uma falha gigantesca da minha parte deixa terminar de fechar o preto puta que pariu o bdo aqui pá eu vou fechar o engine aqui né mas vamos ver se até o engenho não sofreu alterações cara porque mano é muito triste assim ó saindo aqui dentro da cidade cara aqui tá usei light e tal mas é só sair desse mapa aqui cara eu já consigo chegar ali já dá uns ela tá cantando no login ainda outra questão do terra também é o enlight ó lá já tá subindo fps que ele é bizarro tá ligado 40 onde é que eu fui da última vez cara ó 70 80 90 ó assim as diversidades do terra dentro mas sem dg cara pvp os mapas ó que eu vim tá tá dando login no mapa ainda cara servidor é deixa eu ver como é que tá o ping aqui cara eu acho que aqui cara o ping do terra é horrível é 310 de ping mano e o servidor fica num putz nos estados unidos ali cara é horrível então assim até da loja aqui a fibra não ajuda e passa nem lembra como é que joga com esse personagem cara E aí o cara eu não lembro mesmo caraca mano E aí E aí E aí a nossa mano é muito ruim velho eu acho que era zero e o era igual e lá vem ó já carregou galera já deu o login lá o fps lá 80 90 100 120 entendeu a mas você tá olhando o chão vou matar o bichinho aqui então bicho vagabundo cara é que é que para mim demora para sair esse que o mesmo é horrível cara só para vocês terem noção de como que eu jogava terra online cara olha só é muito lag velho é horrível é horrível mas vocês podem ver que tem uma interatividade é que tem uma interatividade é que eu não lembro dos comandos mas é que estou próximo a e e a gente sabe que o E aí a gente não consegue fazer o do blast que era podia ser assim ó mano qual que a parte do E é a parte lá do Do Blast, cara Que eles não conseguem fazer Eu e... Ah, o Blast ele tá realmente andando pro lado Eu viro a câmera E acho que ele funciona assim mais ou menos Eu nem lembro, cara Pra pegar item, cara, acho que é no F também Né Mas é isso, vocês viram aí o FPS Ele tá bem ruim O Tera ainda não dá Ah, otimizou, não sei o que Blá, blá, blá Nossa, cara, é muito ruim Mas acho que já deu pra vocês verem aí Que ele fica bem, cai pra 40 Daí o mapa otimiza Então assim, opa, no Tera, cara Aqui, com essa qualidade Mano Eu sempre jogava o Tera com os gráficos Assim, eu posso tirar a luz Eu nem lembro onde é que faz aqui, mano A luz, cadê? A luz, acho que é no O Eu não lembro, cara Faz tanto tempo que eu não mexo tudo aqui É vídeo Aqui, ó Blá, 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 blá Cadê a luz, mano? Cadê, cadê, cadê? Era em light Alguma coisa, velho Aqui, ó Se eu tiro isso daqui, cara Mano O jogo Dispara Tipo, fica, ó Fica feio Era assim que eu jogava antes Né? Ele fica sem a cor Mas o FPS Ele fica mais Clean, né? Ó, 80 Pá, dependendo de onde você vai aqui Vamos passar correndo aqui Nesses monstros Esses monstros aqui É tudo monstro Monstro lixo mesmo Ah, lembrei, ó Era no E, mano Era no E que eu Lembrei, era no E Cara, o Blast podia ter esse esquema do Do coisa aqui, mano Eu já vi que no Blast eu vou me fuder pra caralho Porque Em vez de ser a Chance Que uma atrás Atrás da outra Não, eles querem colocar Ah, no Q No E Cara, usa uma atrás da outra, mano Então, vocês estão acompanhando aí, ó Mais ou menos aqui, ó Esses bichos aqui, mano Os que mais se fodiam, mano Nossa, mano Tá muito lag, velho Que vergonha Esse bicho é muito fraquinho Mas acho que já deu pra ter uma noção das skills Cara, eu não lembro qual que era Acho que aqui é a especial dela, cara Eu não lembro qual que era o skill Detalhe da especial dela Aqui, ó Mano, essa skill aqui é melhor, velho Sério Nem sei se causa tanto dano assim hoje Mas é a melhor skill, velho Olha a metralhadorinha Básica aqui, ó Assim, cara Terra Ela não corre nem nada Eu antes o pava aqui em cima também Com os personagens Fazia as quests diárias aqui É... Os próprios monstros aí, ó Esse bicho aqui, mano Puta que pariu A trabalheira do cacete Pra matar essa porra Cara, eu não lembro Como é que fazia o pulo dela agora Caralho, mano Esses bichos aqui, cara Eles são tipo os Elite, tá ligado? Me fudir Não pode cair nessa merda aí não, cara É que eu não lembro, cara Mas ela tem um pulo, cara Ó, o pulo é mó da hora, velho Ela é pelando por aqui, cara Ela dá um recharge, mano Meu Deus, mano É muito incrível Mas eu acho que talvez saiu aqui As teclas de atalho, cara Pessoal Deixa eu só ver, cara Ó, esse daqui eu lembro Que dava uma porrada E batia e saia correndo Que tava na 4, cara Essa skill aqui, velho Mas daqui é quando cai no chão Daqui é pra fazer o rolamento Cara, eu acho que nerfaram ela, velho Essa skill aqui é tipo uma porrada pra frente, cara Essa skill aqui tava aqui na 4, velho Sério Aí ela faz assim Você apertava a tab Mas, olha, era pra ser a 2, então, mano Pô Ela tem uma skill que ela dá tipo um tiro no chão Bombardeamento Pressiona a skill Target numa área Para lançar num voo aí Cara, eu não lembro, mano F2, F3 Ah, tá É pra... Eu não lembro, mano Não lembro F4 Você vai matar o bichinho Cara, eles tiraram as skills dela, velho Ah, essa daqui, caralho É o Rocket Jump, cacete Mano, essa skill aqui é a melhor, velho Sério mesmo Então, cara Olha lá Saiu de novo, cara Pô, mas que saco Ah, aqui eu tô passando o mouse E clicando ali nessa caralho Daí eu já vinha com o tab aqui, ó Mano, era só assim, mano O dia inteiro, velho Só que é pum Aí tem chance de dar scattershot, cara Mas é isso, galera Acho que já deu pra ter uma ideia De como que tá o... É claro que Com esse lag do demônio Não dá pra fazer É... Lá no Terra Eu percebo que Os comandos do Blazer É tudo a mesma coisa Você faz isso daqui assim Tem que girar a câmera lá Só que As skills eu não me adaptei ainda De ficar clicando De usar o Chain Porque Aqui você atira reto, né Olha, eu tô pegando a mãe aqui Uma saroca Esse Chain daqui é bem melhor Mas você só aperta Tab Tab e já era Mas acho que Deu pra ter uma noção aí De como que tá Vamos chegar e voltar pra cidade Lá sem brilho E vocês vão ver Que vai ficar tudo cagado mesmo Ela guarda a arma normal Quando não tá usando E é isso O FPS do Do Balacobaco Vai carregar Então assim Tentei fazer um negócio Pra ajudar vocês aí Explicando aí Como é que faz Onde tem que colocar Os bagulhos As configs Certo Mas é assim, cara Dentro de DG Em mapa Provavelmente o FPS Vai ficar ali na casa Na média ali, né Como vocês viram aqui Eu tenho a média de 63 E no máximo pegou 123 Mas cara Era loading Entendeu? O mínimo sempre Vai ser zero, né É paciência Mas assim Dentro da cidade Cara, cai muito Cai pra 30, etc O Terra Ele é um jogo Muito bonito O Blast A gente vai testar Daqui a pouco também Né? Na live mesmo Pra vocês saberem Se adiantou ou não Já caiu pra 30 Tipo Cara Battlegrounds Cara É que assim Cidades, cara É um caos, velho Certo? Cidade é um caos, mano Vai tá aí Os personagens Vão fazendo Loading deles Aos poucos Aqui os gráficos Estão no full mesmo É isso aí, ó Eles vão aparecendo Ficando com característicos Cara É 20 É 30 Felizmente Galera Não dá pra fazer Milagre Mas o que puder Ajudar aí Defeito E bug no jogo Não vai acontecer Entendeu? Se vocês fizerem Certo Aí, né E substituírem O que tá escrito Nos textos Beleza Então é isso, galera Vocês assistiram Até aqui Um forte abraço Obrigado Pra que assistiu O vídeo Aí Espero que vocês Consigam otimizar O Blast O Tera Online Mesmo em 2018 Então qualquer problema Que vocês estiverem Com o Real 3 Cara Vocês vão ter que Realmente mexer Com essa parte Com esse BO Do Sngine Tá Até se Até eu posso ver Aqui E tentar Verificar Se ele ainda Tá com o Pulsar Que eu coloquei Nossa Tô ficando louco Ué, não era aqui O Pulsar Esse cara Cacete Ah, abriu errado Mano Tô ficando louco É aqui Porque vocês viram Que ele atualizou Aí tem o mesmo Pulsar Que a quantidade De memote As mesmas configs Aqui Certo Então é isso Um forte abraço Pra todo mundo E foi Tuduturuturuturuturur